Essa beanda é boa. Como o Chico Xavier conseguiu perder uma de suas mediunidades ao pedir para Emmanuel se a mediunidade é imutável? Olha só, o que é uma coisa imutável? Primeiro, isso não existe, vamos lá. Uma das condições essenciais para se iniciar em qualquer tipo de condicionamento mental, cerebral, psicológico, é o relaxamento e a respiração. Em vários vídeos meus, eu falo a respeito da importância da oxigenação e também do relaxamento em qualquer tipo de atividade que envolva esforço mental. Muito bem, as pessoas questionando como eu faço, eu digo que existem inúmeras técnicas diferentes, mas as pessoas dêem um exemplo. Diante desses pedidos, nós preparamos um roteiro de relaxamento, onde vamos desenvolver técnicas para controlar a sua respiração e alcançar a oximetria necessária para meditação, ou seja lá o que você for fazer, e também o relaxamento corporal. Nós usamos as melhores técnicas, o que a gente conhecia, o que realmente é eficaz, e na verdade o que nós usamos durante muitos anos para atingir esses objetivos. Acessando o link na descrição, você vai ter a oportunidade de utilizar um desses áudios que nós gravamos. O primeiro, na verdade, mas virão outros, e eu espero que possa te beneficiar tanto quanto fez comigo. Você nasceu com a quantidade de mediunidade, tá? Você nasceu com a sua visão perfeita, você enxerga perfeitamente bem. Não tem miopia, não tem estigmatismo, não tem nada. E aí, quando você tem 12 anos, você vive uma experiência traumática e perde a visão. Fica certo. Fica mesmo certo. Não enxerga mais. O que aconteceu? O seu olho foi lesado? Não. O seu nervo óptico foi destruído? Não. Quando você faz os exames, o seu olho está em perfeito estado, o seu nervo óptico também está preservado. E, ah, é mentira então. Ah, não, não é. Se você fizer um exame, e hoje a gente pode ver, você vai ver que você não está tendo respostas cerebrais. Ficou cego. Mas ficou cego por quê? Se não tem nada, aparentemente, fisicamente, não tem nada errado com você. Ele sofreu de uma cegueira histérica. Então, um fenômeno psicológico produziu o quê? Você bloqueou uma função orgânica. Você pode deixar de andar, você pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, diabetes. Você tem diabetes, está controlada, está tudo certinho, tomando medicação. E aí você recebe um telefonema e tem um grande desgosto, sua glicemia dispara. Nesse caso, eu te dar mais medicação, vai compensar isso, ou pressão arterial. Por exemplo, existem pessoas, elas têm a pressão alta, e aí começam a tratar os remédios, aí estabiliza. E aí, ela começa a ter flutuações de pressão. O que que aconteceu? Tá, tua medicação está tudo funcionando. As flutuações acontecem por fatores emocionais. Aí ele vai ao médico e explica o que está acontecendo. Aumentar a medicação, tá, para a circulação, se é o caso, para o rim, etc. Não é o ideal. Ele vai te passar Lexotan ou alguma coisa correlata. Mas por que que ele passou isso? Porque o seu problema, nesse caso, é emocional. Você tem um problema de pressão, mas o seu emocional faz oscilar. Então, se é emocional, você vai dar um remédio que trabalha em ansiedade, por exemplo, o ansiolítico. Entendeu a diferença? Tá? Então, você pode bloquear a mediunidade? Pode. Você pode fazer várias coisas, sim. Mas deixar de existir? Não. Tá? Ah, então como é que eu faço isso? Bom, é que cada um tem uma técnica para fazer. Agora, outra coisa. Interferência dos espíritos pode acontecer? Sim. Eles podem adormecer alguma coisa? Sim. Cirurgias perispirituais? Se a Leandre é Luiz, tem várias situações como essa. Agora, criar o que não existe? Não. Assim como o obsessor não põe na sua mente nada que não esteja lá, ele só aumenta, potencializa, etc. Você também não pode criar alguma coisa que não exista na pessoa. Então, é mais ou menos assim. A gente pode cortar fora, mas não pode fazer crescer, tá? Então, vamos lá.